Olá, eu sou Iônia Mourinho, economista do IDEC. Estou aqui para apresentar a primeira campanha de financiamento coletivo do IDEC. O IDEC é uma organização não governamental que atua em defesa do consumidor. Está no mercado desde 1987. Nosso trabalho é mantido por associados, pessoas físicas como eu e como você. Para a gente manter a nossa independência, não recebemos dinheiro de governo, partidos políticos ou empresas. Então, para garantir a continuidade da luta pelo consumidor, a próxima campanha de doação do IDEC será sobre o tema da educação financeira, com o objetivo de conscientizar os consumidores sobre os riscos do endividamento e para o consumo consciente. Contribuindo com o IDEC, você receberá um guia com orientações sobre como organizar o seu orçamento doméstico, como lidar com o crédito, como renegociar dívidas e como começar uma poupança. Então, como forma de agradecimento, além do dia digital de educação financeira que preparamos para você, você encontrará diversas recompensas de acordo com o valor da sua contribuição. A campanha do IDEC ficará no ar até o dia 29 de janeiro. Você poderá fazer a sua contribuição através de dinheiro ou cartão, diretamente no site da Kikante. Então, acesse www.kikante.com.br barra IDEC e doi. O IDEC agradece a sua contribuição. Legenda Adriana Zanotto